Alô, alô Alô, alô Alô, Celinha Alô, Maria criou Minha amiga modelo tá aqui comigo É, ó o corpo, olha Dá uma virada, tá, gata? Gente, quando eu crescer, eu quero ter o corpo dela Juro É parecido com o seu, Célia É, é a Célia quase gêmea Manda um beijo, fala Célia, amo você Amo você, Célia Ouviu, vaca? Não, não Ai, você é surda, vai a merda, Célia Que pariu Tá, vai tomar no rabo, tchau